Você está perdido ou se sente perdido, ou alguma vez já se sentiu assim, sem norte, sem caminho, em dúvida qual caminho seguir, qual lado ir? Quero te dizer, a palavra de hoje é para transformar a sua vida, é para impactar a sua vida, tenho certeza que essa palavra de hoje vai impactar você, está perdido? Assista essa palavra, sim, pois sabe o que acontece conosco? Muitas vezes nós estamos sem alvos definidos em nossas vidas e eu vou te ajudar hoje nessa palavra a definir os seus alvos, vamos juntos para a mensagem de hoje? Tenho certeza que você vai crescer muito a partir dessa palavra, mas antes eu te peço, deixa um like nesse vídeo, você que não está inscrito no canal, que chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é uma alegria ter você aqui conosco, aqui onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, tem vermelho, inscrever-se, você clica aí nesse vermelhinho, fique inscrito, clique também no sino e clique nessa mensagem todas, é muito importante você faça isso agora, não deixa para depois, clica no sino, clica na mensagem todas e vamos juntos para a palavra de força e coragem de hoje? Você está perdido? Assista essa mensagem, assista essa palavra. Em uma das cenas do filme, baseado no livro Alice, o País das Maravilhas, Alice pergunta ao gato, alguns aqui que já assistiram o filme ou que já leram o livro, eles percebem, nos chama a atenção, né? Ela pergunta assim, senhor gato, para onde esse caminho vai? E o gato responde, ora Alice, para onde você vai? E ela responde, ah, eu não sei, eu estou perdida. E o gato fala, ora, ora, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Olha que resposta, não é para onde leva este caminho, é para onde você quer ir, para onde você vai, olha a pergunta. Seu gato, para onde vai esse caminho? Não, 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 para onde você quer ir? Alice, para onde você vai? Ah, eu não sei, eu estou perdida. O gato disse, essa frase, ela me toca muito o coração, ela queima no meu coração. Ora, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Essa é uma grande verdade. Essa resposta não serve somente para Alice, mas serve para mim, serve para você hoje. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E hoje você é chamado a isso, será que você está perdido? Será que você tem clareza? Eu te pergunto, me responda, coloque nos comentários, por favor. Você tem clareza do seu alvo? De onde você quer chegar? Você tem clareza de onde você quer chegar? Ou você está como Alice, andando num caminho, sem saber para onde vai? Como é que você está? Seja sincero, me fala. Você está como Alice, perdido? Ou você sabe, tem clareza do seu alvo? De onde você quer chegar? Lembre-se, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Isso aqui é muito forte. Repito, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Meu irmão, e uma pergunta que você pode me fazer agora, minha irmã, é o quê? Que alvo? O que é esse alvo que eu preciso saber, afinal? Alvo é mira, que se deseja acertar. Lembra de um alvo? Um alvo tem um círculo, depois outro círculo menor, depois outro menor. São vários círculos. Até tem uma bolinha no meio, que nós chamamos de quê? Mosca. Acertei, acertou na mosca. Onde ia acertar na mosca? É no centro do alvo. Então, alvo é exatamente isso, né? Isso aqui é muito forte. Ou você está com malice, sem saber para onde quer ir, ou você está com muita clareza que você quer acertar na mosca. No centro do alvo. Se você quer realmente vencer e se sentir realizado, seu alvo precisa ser específico. Ah não, qualquer coisa que dê certo. É igual a muita gente que diz assim, você quer um emprego, né? Você quer um trabalho. Qualquer um que dê dinheiro. Entenda? Seu alvo não tem especificidade. Você está atrás de ter, sem ser e nem fazer. Então, isso aqui é um movimento muito errado. Eu quero qualquer coisa que dê dinheiro para eu pagar as contas. Esse é o problema. Você ter dinheiro para você pagar as contas e para sobrar e para ser abundante, é uma consequência do ser e do fazer. E não é a primeira, não é o olhar. Quem trabalha só porque quer qualquer coisa, eu vou te dizer, dificilmente prospera. Dificilmente prospera. Você precisa ser o quê? Específico. Então, preste bem atenção. Essa mira, esse olhar para algo que você deseja acertar, tem que estar o tempo inteiro vivo na sua mente. Perceba como é diferente. Quem chega e diz, você quer trabalhar em quem? Qualquer coisa, você não tem alvo. Qualquer lado que você atirar, serve. Entenda isso. Qualquer caminho serve. Olha como a resposta ali está certa. Não, não, não. Quem tem alvo, ele está o tempo inteiro olhando para a mosca. E eu vou te dizer, dificilmente ele erra o alvo, quem tem alvo. Ele pode acertar mais fora, mais dentro, na roda maior, cada um daqueles lugares valem pontos. Até ele afinando a mira para chegar na mosca. Entenda, quem não tem alvo, atira longe do seu propósito, longe de onde deve chegar. Olha, eu lembro que eu atendi um jovem que me disse assim, Geraldinho, eu quero fazer faculdade. E eu lembro desse atendimento, eu quero partilhar com você, porque isso aqui é muito forte. Quero fazer faculdade. E ele continuou, né? E eu disse, mas você quer fazer faculdade de quê? Seja mais específico. Aí ele pensou e disse, quero fazer faculdade de Direito. Melhorou. Mas eu disse, o alvo ainda não está bom. Ele disse, como assim? Mas eu só estou dizendo que quero fazer faculdade de Direito. E ele continuava sem alvo específico. E eu disse assim, como assim? Você quer fazer faculdade de Direito aonde? Ah, na faculdade X. Qual é a faculdade? Você quer fazer o curso quando? Que ano você quer fazer isso? Você quer terminar até que ano? Ah, 2025, 2026? Quanto é? Você precisa ser claro. Não pode simplesmente dizer, eu quero fazer algo. É preciso pontuar. É preciso saber onde se quer chegar. Ter especificidade. Vocês entenderam essa palavra? Ou seja, é ser claro. É ser claro. Uma das coisas que você tem que se perguntar, e perguntar aos que estão próximos a você é, qual o seu alvo? Quando você pergunta isso, você está instigando a pessoa. Aí ela, certa vez eu perguntei a uma pessoa, qual o seu alvo para esse ano, agora? Ah, meu alvo é comprar um carro. Quem aqui tem alvo de comprar um carro? Coloque aí, por favor. Ou trocar o carro. Mas essa pessoa me disse, eu quero comprar um carro. E eu perguntei, quando? Aí eu ouvi de volta a pessoa dizendo assim, ah, eu nem pensei nisso. Eu disse, mas como assim? Você quer comprar um carro, mas está assim, eu quero comprar um carro um dia. Qual o dia? Não, não sei. E eu continuei a pergunta, só para mostrar como a gente não tem alvo. Dizer que quer comprar um carro não é ter alvo. Entenderam? E eu perguntei, quando você quer comprar o carro? A pessoa não pensou. Ela disse, que carro? Ah, ainda vou escolher. Está certo? E eu disse, onde você vai comprar o carro? Ah, não sei nem qual é ainda. E eu ainda perguntei mais, para que você quer comprar esse carro? E a pessoa ficou, ah, para o meu uso, meu uso, transporte próprio. Eu fiz a pergunta, como é que você vai comprar esse carro? É à vista? É parcelado? É financiado? Você já tem crédito para isso? E a pessoa, não sei, não pensei, não refleti sobre isso. Preste bem atenção. O que seria um alvo de verdade? Um alvo de verdade não é só comprar um carro. Eu quero comprar um carro. Se você não tem condições agora, você não pode dizer, eu quero comprar um carro esse mês. Não, não. Eu quero comprar um carro até o final do ano que vem. Certo? Que carro você vai comprar? Olha, já disse a data. Que carro você vai comprar? Não, vou comprar um carro utilitário, porque eu quero carregar coisas também. Ele vai servir para mim, para que eu possa passear, para que eu possa viajar, mas também para que eu possa carregar coisas do trabalho. Não, não. Eu quero comprar um carro para andar na cidade, um carro mais econômico, não é para viagem, etc. Não sei se entenderam. Que tipo de carro eu vou comprar? E aí eu tenho que dizer também, como é que eu vou comprar esse carro? Eu vou comprar o carro até o final do ano, eu vou agora trabalhar, juntar esse dinheiro, vou dar uma entrada, e vou parcelar o restante, vou fazer isso, não vou comprar a vista, vou... Bem, entendeu agora? Isso é dar especificidade ao alvo. É ter clareza, porque quem diz só, um dia eu vou comprar um carro, daqui a 10 anos está na história, um dia eu vou comprar um carro. Não, não. Quando? Que carro é? Você precisa ter clareza no seu alvo. Sabe? Isso daqui é muito forte, muito forte mesmo. Alvo não é dizer, quero comprar uma casa, quero comprar um carro, quero casar, quero fazer faculdade, ó, quero casar. Quando você quer casar? Como você vai casar? Né? Entendeu? Ah, não, 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 não. Isso é, eu vou te dizer, querer, isso é sonho. É desejo, é plano, mas alvo não. Entenda que a diferença de desejo, de sonho, de um plano, é uma coisa. Alvo não, alvo é quando eu tenho o olhar fixo para aquilo. Alvo tem especificidade, alvo tem mira. Por exemplo, quero comprar um carro no ano que vem, é no mês 6, modelo picape, e etc, isso vou... Isso é especificidade. Isso é especificidade. Entendeu? Por isso, eu quero te dizer uma coisa. Meu irmão, minha irmã, você precisa ter um alvo. E eu quero dizer isso para te orientar. Você, sabe por que as pessoas, muita gente se diz assim, eu estou perdido, eu estou perdida? É porque não tem alvo. Às vezes tem até sonho, sabe? Às vezes tem até desejo de alguma coisa, mas não tem alvo. Alvo é quando ele te coloca no caminho para realizar. se você não tiver alvo, você fica frágil o tempo inteiro. Vai viver sem rumo, vai viver perdido. Qualquer coisa te leva, sabe? Se lhe chamarem para montar um negócio, você vai aceitar. Se disserem que não é mais aquilo e quiserem outra coisa completamente, você vai junto. ou seja, você vai viver por ondas, por modas, deixando a vida, vida me levar, vida leva eu. Ei, amada, é só dar certo na música, isso na vida real não funciona não, sabe? Ora, ou você vai atirar para todos os lados, gastando todas as munições. Tem gente que vai assim, igual a folha, agora a onda é essa, aí você vai, agora está na moda, é isso, agora está fazendo sucesso aquilo, agora é aquilo outro e você sai correndo atrás e sempre chegando atrás, e nunca acerta no alvo. Isso aqui é muito forte, sabe? E vai seguindo pela cabeça dos outros, fica frágil o tempo inteiro. Pegou a palavra? Quem não tem alvo, fica frágil o tempo inteiro. Qualquer coisa te seduz, qualquer coisa te leva. Atenção, quem tem alvo se posiciona, quem tem alvo não vai levar por modinha ou por opinião dos outros, não, não. Ele escolhe aonde ele vai colocar, a sua energia. Quem tem alvo, sempre escolhe aonde vai colocar a sua energia. Para aquilo que não tem nada a ver com o lugar onde se quer chegar, simplesmente diga assim, não posso, não é para mim, não está no meu propósito. Aprenda a dizer isso. Quem tem alvo, ele diz com muita tranquilidade, quando lhe convidam para isso, quando lhe convidam para aquilo, ele diz claramente, não posso, não é para mim, não está no meu propósito. Ponto final. Acabou. Simples assim. Para que você defina um alvo realizável, avalie se ele tem estas características que eu vou te dizer agora. Eu vou te dizer as características para você ver. Primeira, primeira coisa, o alvo precisa ser o quê? Específico. O que é isso? O seu objetivo precisa ser claro. Tenha mira, descreva em detalhes o que você quer, quando e para quê. Vocês já entenderam a especificidade. Como é que eu posso saber que o meu alvo é realizável, Geraldinho? Quando ele é específico. Se ele não for específico, ele é sonho, não é alvo. Segunda coisa, quando ele é mensurável. Seu alvo precisa ser algo que possa ser medido, algo que você possa visualizar a mudança, o progresso. Eu dei um exemplo, uma pessoa quer comprar um carro no final do ano, mas hoje você não tem condições de comprar um carro. Então vai precisar o quê? Gastar menos, vai precisar ganhar mais, vai precisar ganhar uma renda extra e precisa ser mensurável. nessa renda extra eu vou ganhar quanto? Eu vou ganhar X reais. E se eu, vou gastar menos para que eu possa juntar mais. Tendo mais, a partir de que mês eu posso, entendeu? Eu não posso dizer que vou comprar no mês seis, se daqui a seis meses eu não vou ter condição. Eu não vou ter a condição. Então, se não é mensurável, como é que eu posso acompanhar esse crescimento? Entendeu? Fica um sonho tolo. É muito diferente a alvo de apenas um sonho. Um dia eu vou comprar um carro. Não. Quando é que eu vou comprar? Ah, eu preciso fazer isso, isso e eu vou medir. Olha, se eu juntar isso durante doze meses, eu vou ter a entrada desse carro e eu vou conseguir, conhecendo essa renda extra que eu estou fazendo, pagar o restante das parcelas. Dando um exemplo. Ou se eu juntar durante vinte e quatro meses, eu vou comprar a vista. Pronto. Então, daqui, no final do ano que vem, no final do outro ano, eu irei comprar um carro. A vista. É um alvo muito claro. É mensurável. Eu posso medir. Mas por que você está dizendo? Não, não estou dizendo na doida, não. Estou dizendo porque eu estou juntando esse valor, esse valor, esse valor, esse valor. Durante vinte e quatro meses, vai dar X e eu vou conseguir comprar o carro. Entenderam? Simples assim. Terceira coisa. Eu falei, primeiro, é específico. Segundo, é mensurável, ou seja, é capaz de medir. Terceiro, é alcançável. Não crie um alvo que esteja distante ou fora do seu alcance. Avalie as possibilidades reais. A maioria das pessoas cria alvos que jamais serão atingidos. Sabe? Que seja porque não são específicos ou por causa das atitudes e comportamentos com que se convive. Ou seja, se o alvo é alcançável, ou seja, vou comprar um carro. Não, quero comprar uma Ferrari. Meu amado, tem sentido para você? Tem sentido para você isso? Ah, eu quero comprar uma Ferrari. Não estou criticando, não. você pode comprar uma Ferrari e etc. Mas a manutenção do carro está dentro da sua possibilidade? Esse valor que você vai alcançar ou é um sonho apenas que não é alcançável? Então, crie alvos que são alcançáveis. Não crie metas loucas sem sentido. Terceira coisa, realizável. Como assim? Quarta coisa, quer dizer, né? Eu falei alcançável e realizável. Defina um alvo, metas realizáveis que estejam dentro da sua realidade, das suas possibilidades. físicas, financeiras e psicológicas. Porque tem gente que às vezes quer uma situação que psicologicamente não vai aguentar, que financeiramente não vai aguentar, como eu dizia da Ferrari. Ah, eu sei o que, se eu juntar tantos anos eu vou comprar, daqui a 10 anos eu compro uma Ferrari, depois você compra a Ferrari, mas não tem dinheiro para abastecer a Ferrari para fazer a manutenção dela e etc, etc. Entendeu? E quinta e última coisa, eu falei para vocês, um alvo, para ele ser de verdade, ele precisa ser específico, mensurável, alcançável, realizável e tem um prazo. Esse é o principal de todos. Determine em que data, mês e ano, isso vai acontecer. Determine. Mas não é só determinar, sabe? Visualize uma linha de chegada, o que não tem data para acontecer não existe. Eita palavra forte, hein? Eita Deus poderoso. Vou repetir, o que não tem data para acontecer não existe. Então, defina a data dos seus alvos. É para quando? Por isso que eu sempre falei, é para o mês 6? É para o final do próximo ano? É para o final do outro ano? É quanto tempo? 12 meses? 6 meses? 24 meses? 36 meses? Precisa ser muito claro e você precisa visualizar essa linha de chegada. compreendendo o que são alvos e a sua importância em nossa vida, eu quero apresentar a você aquele que precisa ser o primeiro e principal alvo da sua vida. Sabe qual é o primeiro e principal alvo da minha vida? E deve ser da sua também? Agradar a Deus. Ah, meu irmão, faça aquilo que ele lhe mandou. Sabe? Que faz queimar no seu coração. Quando o nosso primeiro alvo é agradar a Deus, a gente se liberta de toda preocupação de agradar as pessoas. de agradar a sociedade, de agradar isso ou aquilo. Porque o nosso olhar está em Deus. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Vamos rezar agora, eu quero rezar por ti para que Deus tenha clareza nesse alvo, para que você possa ter grandes realizações neste novo ano que vai iniciar. Vamos rezar? Antes eu te peço, deixa um like nesse vídeo porque fortalece muito. É só clicar aqui no legalzinho, no joinha, no gostei. Você que não está inscrito no canal, que chegou aqui pela primeira vez, se inscreve, está vendo o meu nome, Geraldinho Corrêa, clica nesse vermelho, inscrever-se, fica inscrito. Clique também no sino e clique na mensagem todas. E vamos rezar juntos pelo sinal da Santa Igreja. Livrai-nos Deus nosso Senhor, os nossos inimigos. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero te pedir por este teu filho e esta tua filha que está em unidade de oração conosco. E eu quero te pedir dar clareza na mente, dar clareza nos alvos, dar clareza nesses caminhos que estão sendo trilhados para que nós possamos ter de fato melhorando as nossas vidas. Tira agora toda a indecisão, toda a falta de especificidade, toda a falta de data, de estar perdido, rondando. Dá-nos a clareza para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente nesse dia pela intercessão de São Miguel Arcanjo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Compartilhe este vídeo agora com pelo menos 50 pessoas. Compartilhe este vídeo agora com pelo menos 50 pessoas. Rapidinho você faz isso. Você vai compartilhar este vídeo. Tem muita gente que está precisando ouvir uma palavra como essa para virar o ano, para fazer a diferença do novo ano na vida dela. Olha, essa palavra que eu te entreguei ela está aqui na página 45. Defina seus alvos desse livro chamado Metanoia. Esse livro que eu lancei. E são três passos para transformar a sua vida. Eu tenho certeza que vai te edificar muito. Olha, meio dia eu estarei de volta aqui para rezarmos o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males. Deus te abençoe e te guarde nesse dia força e coragem. Vencedores fazem todos os dias que fracassados fazem o mau caso não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto